Pra você ver que você não precisa nem ficar famosa, eu já tô interessada nas coisas assim, eu só observo tudo, eu fico, foto, tudo, eu perco meu tempo, sabe, eu não vejo história nenhuma de Instagram, mas quando aparece lá que você postou alguma coisa, eu fico vendo a sua história, pra observar tudo, sabe, pra me manter dentro das suas coisas. E eu sei o que vai acontecer, sem mais contas pra resolver, e ver se não me atrasa, hoje eu só quero ver o meu gancho em brasa, não que seja tão fácil assim, meter um caô logo pra mim, sem essa de ser que o mundo gira de mim, é nessa vez do seu foneu. E eu sei o que vai acontecer, sem mais contas pra resolver, e ver se não me atrasa, hoje eu só quero ver o meu gancho em brasa, não que seja tão fácil assim, meter um caô logo pra mim, sem essa de ser que o mundo gira de mim, é nessa vez do seu foneu. Ai Deus, minha única coisa que eu peço é que me escute, é que eu não me posso, sempre tem ela escute, se além da queda tá com o mesmo desfrute, o quanto pode nós forte, só não me chamo de rude. E se não quiser, tô de rolê varar por isso, eu não sou do tipo que lute, sou do tipo que cê quer, mas não vai ser do jeito que cê quiser, você não vale nada e eu não presto, me diz qual é? Cê é exclusividade, cheia de maldade, sabe que eu sou cristo, peço de colher, e eu não volto atrás, hoje eu só quero paz, um é pouco, dois é bom, e eu quero sempre mais, mas guarda o teu lugar na fila, a mina que vacila, o grima passa pra trás, e digo mais, pra virar cinza minha brasa demora, e o cuxo é o filho que traz. E eu sei o que vai acontecer, sem mais contas pra resolver, e você não me atrasa, e hoje eu só quero ver o meu cuxo em braça, não que seja tão fácil assim, meter um carro logo pra mim. Fala assença de ser que o mundo gira e agir nessa vez do seu foneu. Sabe quanta coisa você disse antes deu embora? Muita coisa você fala. Sabe quantas vezes eu senti que já passou da hora? Quantas vezes já passou da hora? Tiro a conclusão que não percebe o que se passa agora. Desse jeito me complica. Fiz meu corre é velho e você nunca colabora. Cala porque me escuta. Três quilômetros na mala, vejo o que tu fala, dois tap rala, uns beat na sala, hoje vou lançar. Me encontra lá na caixa morra que é bem certo, zero dorme é um gang, chama elas pra colar, vem. Aviso que tu tem, que vocês vem, não te lembra alguém que mata tão bem essa onda louca. Mas já estourei minha corda rara de vacilos, mete o pé que logo menos aparece outra louca. E eu sei o que vai acontecer sem mais contas pra resolver. E vê se não me atrasa, hoje eu só quero ver o meu caixa em braça. Não que seja tão fácil assim meter um caô logo pra mim. E eu sei o que vai acontecer sem mais contas pra resolver. E vê se não me atrasa, hoje eu só quero ver o meu caixa em braça. Não que seja tão fácil assim meter um caô logo pra mim. Sem essa de se perder o mundo girar de via, nessa noite se fodeu. Oh my responde. Tchau, tchau